É, papo reto. Que da hora, mano. É uma liberdade em que você tava preso por conta do seu público ou por causa de você? Ambos. Porque o público me deu trela pra isso, sacou? Me deu corda ao ponto de eu enrolar no meu pescoço, sacou? Tipo, eles gostavam tanto disso que eu fazia que eu fui me acostumando a agradar, sacou? E aí quando eu olhei eu tava preso a agradar os outros. Então, tipo, é algo delicado, sacou? Não que a culpa seja do meu público, jamais. Na verdade eu tenho fãs incríveis, mano. De verdade, é ridículo de incrível. Tipo, mas acaba que acontece, né? Porque eles são pessoas ruins. Na verdade, eu acho que eu era fraco, sacou? Eu acabei usando uma corda que eu podia usar pra sair do poço e eu botei no pescoço, sacou? Caraca. Mas é muito bom você ter saído dela e fazer o que você tá fazendo agora, mano. Eu me sinto feliz, moleque. Eu não vi agora essa house aí. Moleque, eu fiz uma música hoje no Nine chamada Only Fans. Only Fans. É isso. Foda-se. E foda-se. E se a galera achar horrível, é nóis. Você não escuta. Você vai lá, deixa um xingamento. E não houve. Mas é bom você criar... Talvez você, mano... Que nem você lançava muito sobre política. Você tem uma lida muito boa. E eu gosto. Tipo, eu gosto de política. Eu acompanho porque eu gosto, sacou? Só que é isso. A partir do momento que aquilo ali tem que lançar, tem que lançar... Nossa, você tá quase um ano sem lançar Brasil de Quem. A minha vontade é falar... E se eu quiser ficar mais 10, eu fico. Tá ligado? Tipo... Sacou? A gente não pode ser preso à arte, Lec. De verdade. É a arte que tem que ser presa a gente. E é isso mesmo, mano. Sacou? E de arte, de política e MC, eu acho que você tá de frente com o Fábio Brasa pra futebol. Pra esporte. É muito bom ouvir o Fábio Brasa rimando sobre esporte. E é muito bom ouvir você rimando pra política. Exato. E aí, essa frase, é isso que prende a gente, sacou? Quando eu vejo alguém falar, com esse amor do que eu faço, eu tenho vontade de fazer mais. Só que até que momento que essa vontade se torna uma obrigação, sacou? Tipo, é delicado, mano. Eu gosto de arte... Hoje, eu tenho uma opinião muito diferente do CID de 2017, que lançou Assalto à Mão Letrada e coisas do gênero. Hoje, eu vejo com muito mais beleza pessoas que cantam o que querem, sacou? Mas também não é aquilo. Tipo, não é só porque a pessoa canta sobre putaria que ela canta o que ela quer. Tem muita gente que também é presa a isso. Sabe que se fizer um bagulho diferente disso, às vezes não vai bater. A galera não vai ouvir. Então, tipo, eu gostaria de ver artistas grandes de hoje em dia cantar coisas totalmente aleatórias. E ver o que aconteceria, como eles se sentiriam livres, tá ligado? Você imagina o Matuê cantando sobre política? Sabe qual é o foda? É que ficaria incrível. Ele é um puta de um compositor. Ele tem uma produção do caralho. Eu duvido que ele erraria. Sacou? Por que será que ele não... Talvez... Nixo. Talvez ele seja preso a um compromisso de números. Porque ele é muito grande. Ele tem que honrar esses compromissos dele. Senão ele vai deixar investidores na mão, talvez. Não sei. Estou supondo, tá? E coisas do gênero. Então, tipo... Sacou? Eu gostaria de ver todos os artistas um dia 100% livres. Sacou? Eu não sou. Eu também quero chegar lá um dia, sacou? Mas, Cid, de verdade, não é uma opinião de quem está bem, tipo, em dinheiro... Também, óbvio. Porque, pô, mano, se eu... Sei lá. Mano, eu estou nichado, sim. Estou nichado em uma coisa do Podimestre. Tem como dar uma moralzinha nesse ar aí, dar uma desligadinha, que eu estou congelando. Desliguei feio. Nicho pega, mano. Claro. Só que você precisa crescer, tá ligado? Claro. Infelizmente, você precisa entregar o que o público quer. Por isso que só hoje, depois de 700 mil inscritos, 635 mil no Instagram, é que eu estou fazendo outra coisa. Eu entendo isso. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que começar a sua carreira dessa forma. Primeiro, cara, para você poder se arriscar, você tem que se encontrar. Tá, começa aí, tá ligado? Então, primeiro você se encontra, depois você vai e brinca de fazer outras coisas, tá ligado? É muito isso também. Mas, sei lá, eu gosto dessa ideia de liberdade. Tipo, tem artistas que são muito livres. Por exemplo, Freud. Freud é um cara muito livre. Canta tudo, foda-se. Faz acústico, faz trap, faz boom-bap, faz música que ninguém entende a não ser ele. Faz outros que todo mundo entende menos ele. E assim vai, mano. Faz tudo. É um cara muito livre artisticamente. E eu vejo uma beleza nisso admirável, sacou? Falo, caralho, o moleque é muito livre.